Exatamente. É isso aí meus amigos, estamos aqui com o Marcelo da Praça, ele vai desejar um feliz ano novo aí pra todo mundo. Pra João Ferreira. Passageiro dele. Passageiro, pra todo mundo de Itapetim, aquele abraço, pra todo mundo aí, aquele abraço. Tchau, tchau. O que é que você deseja pros seus passageiros? Muita sorte, muita saúde, festado, muitos anos de vida e ganho de dinheiro pra pagar a nós. Pra deixar fiado, fiado é ruim demais, vai mais nós não pagamos não. Como assim, qual é a música que você cantaria agora pros seus passageiros? Não, não vamos cantar não. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo do todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu desejo todo o amor no coração. Tchau, tchau. Bom assim, se é a música que você fez pros seus amigos? É, boa sorte, boa sorte é bom, né? Como é uma música que faz do sol. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo todo o amor no coração. Boa sorte, boa sorte, eu desejo todo o amor no coração. E os parceiros tem dentro pra pagar a nós, pra deixar fiado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau!